Se eu fosse um Avenger, tão bonito quanto o Thor, tão engraçado quanto o Homem-Aranha, tão forte quanto o Capitão América, eu chegaria na gatinha e diria a melhor frase de um super-herói. Não contavam com minha astúcia, sigam meus mãos... Nossa, eu amei. E aí pessoas, mano, eu tô muito animado. Dá um ligue aí, no que nós vamos jogar hoje. Velho, eu nasci pra isso, nasci pra ser um Avenger. Mano, olha que da hora, velho. O squad do Avengers, tipo, inicial que a gente conhece, né? Faltou só o Gavião Arqueiro, mano. E aí pessoas, olha o que temos aqui. Mano, que alegria, velho. Eu nasci pra ser isso, mano. Squad do Avengers aí, só faltou o Gavião Arqueiro, do inicial, né? Que a gente conhece. Mas enfim, é a versão beta, que tá disponível de graça pra todo mundo. As primeiras fases da beta foi pra quem fez a pré-order do jogo. Eu não fui uma dessas pessoas, mas agora tá disponível pra todo mundo. E vamos testar aqui e ver qual é que é desse joguinho. Ah, dificuldade... Normal, né? Eu sempre acredito que a normal foi que os desenvolvedores planejaram. Opa, vamos ver a cutscene já. Essa falando é a Kamala Khan, né? Ela mesmo. Os avênticos eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dêem uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Uh, já começou, mano. Ficou me esperando? Ah, deve, claro. Vou deixar você chegar em mim. Será que a gente já vai chegar jogando com o Thor, mano? Ah, moleque, eu sou o Thor. Deus do Trovão, moleque. Vamos ver. Ó. Caraca, dá pra sentir a pancada do martelo, maluco. O quê? Esquivar. Ah, boa. Nossa, dá pra sentir, mano. Para fazer um ataque pesado. Nossa, velho. Vamos fazer um ataque pesado aqui, ó. Caraca, mano. Que da hora, velho. Tony. Como que será que faz pra tacar? Eu quero tacar o martelo, tá ligado? Mjolnir. Segure. Tá carregado para quebrar barreiras. Beleza, beleza. Bom saber disso. Ah, vai ensinar a tacar, ó. Caraca. Olha lá, grudado, velho. Puta que pariu. Que foda, mano. Aqui, ó. 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 Tome. Tome. Vou ficar no quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Ajudo, cara. Eu solto o... Deus do trovão, moleque. Bora, bora, bora. Sorte. Meu Deus. Eu sou poderoso. Obrigado. Aqui quebrar a barreira, né? Caraca, mano. Mas que da hora, velho. Caraca, mano. Dá o jeito dele de falar, velho. Aqui, ó. Aqui é o poderoso Thor, moleque. Toma. Tome. Ataque pesado aqui, ó. Nossa, cê é louco. Nossa, mano. O maluco bom longe, velho. Caraca, que da hora que eu bater nesses caras, mano. Volta. Boa. O que que é isso? Ah, só combinar, ó. Combinar não. Só fazer atividade especial. Legal, velho. Os caras voam longe, mano. Ó, Tomy. Caraca, mano. Ah, já tinha derrotado, velho. Ó o outro ali. Ah, os inimigos mais poderosos, mano. Nossa, olha isso, velho. Um escudo com uma... Toma, tem que carregar o ataque pra conseguir bater nesses caras, tá ligado? Boa. Tem que acertar esses malucos aqui do de cima, ó. Beleza, acertamos um, acertamos o outro. Caraca, mas esses malucos são muito bem equipados, velho. Será que a gente vai jogar Tony agora? É isso. Ah, beleza. Caraca, mano. O Tony Stark mais vesgo já vi isso, tá ligado? Pô, mas é difícil, hein, mano. Tipo, voar e controlar o bagulho, ó. Caraca, mano. Boa, destruímos um. Achei que eu tinha morrido, tá ligado? Que? Ah, é R1 pra fazer. Nossa, mano. Você é louco. Ah, pra subir, velho. Vamos lá. Que da hora. Caraca, que da hora, mano. Ah, mas tem esse daqui que não precisa mirar, ó. O triângulo que não precisa mirar nem nada. Caraca, fácil, mas eu vou descer pra dar uma porrada nos caras. Caraca, que louco, mano. Puta, na hora que eu usar um poder, velho. Nossa, é louco. Boa, boa, boa. Destruir essa torreta aqui, que eu acho que ela vai ser um problema. Boa, mano. Ah, tem outra ali. Nossa, desviei horrores. E aí? Toma. Nossa, você é louco, mano. E aí? Caraca, mas eu não tinha destruído, não? Acho que eu já tinha destruído, velho. Tá lá, nada. Tá tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham... Retiro o que eu disse. Eles têm tanque expulsar. Cap, essa nave não tá pronta pra voo. Por que tá subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Vai, moleque. Brilha. Nossa, você é louco, mano. Agora vai ser... Hulk smash, velho. Vamos que vamos. Nossa. Dá até dó dos caras, velho. Caraca. Eu nem sei como eu agarrei o cara ali, tá ligado? Os botões são diferentes, tá ligado, galera? Tipo de... Alguns poderes, tipo... Com o Thor e com o Tony eu percebi isso. Agora apertei um botão que fez poder com o Tony Stark pra fazer com ele e não deu. Com ele, no caso, não faz nada. Caraca. Só vamos, então. Aqui, ó. Nossa, vamos chegar embrasado. Já? Caraca, velho. Um soco, tá ligado? Só vamos. Pular, superfícies. Beleza. Eu achei meio estranho os controles com ele aqui, mano. Confesso. Eu consegui, tipo, mano, morrer com o Hulk, tá ligado? Beleza. Caraca. Ah, olha aqui se eu apertar. Tome. De novo, mano. Também que o jogo dá uma colher de chá, né? A galera deve estar me xingando pra porra. Mas, olha lá, mano. Ele não coisa, velho. Bora. 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 Tome. Caraca, mano. É muito forte, velho. Vamos. Só vamos. Sem cair, mano. Sem cair. Beleza. Quase que eu caí, velho. Boa. Agora eu aprendi. Eu não tinha me ligado. Eu achei que era segurar o botão naquelas planícies. É apertar, tá ligado? Caraca, olha essa destruição, velho. Não me diga, velho. Eu nem percebi que ia desabar, tá ligado? Caraca, mas já é outro botão. O poder dele, velho. Isso que é foda pra acostumar, tá ligado? Cada personagem é um dos botões. Bulk smash! Só deu um chute, tá ligado? Tome. Você mais jogar com o Sonny Stark e com o Thor, tá ligado? Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Ela chamaria ele de Steve, não de Cap. O que eles merdão? Mas vamos. Vamos que vamos. Mano. Nossa, velho. Olha lá, pra ele também aqui, a forma de finalizar já são outras combinações de botões, mano. Pode é pra acostumar, tá ligado? Cada personagem é diferente. Vem, vem que eu vou bloquear, vem que eu vou bloquear. Agora eu te arregaço, moleque. Toma. Nossa, que da hora. Nossa, muito louco, velho. Caramba, como que eu vou pegar esse cara? E aí? Caraca, ele não conseguiu. Não sei, mano. Ah, tem que apertar isso aqui na direção dele. Ué, segure. Ah, tá. Tem que segurar. Não sei que era só apertar, tá ligado? É, mano. Da hora a jogabilidade deles serem diferentes, tá ligado? De um pro outro. Só que eu só acho foda ficar mudando os botões, porque, mano. Quando voltar a jogar com os primeiros que eu joguei, eu não vou nem lembrar agora. Toma. Vixe, os inimigos mais fortes. Só vem, então. Aqui, ó. Tome. Beleza. Caralho. Mano, da hora do... Que ele é porradeiro, tá ligado? Ó. Tome. Tome. É que eu estive. Lutou contra o Thanos, mano. Valeu, tá contra esses... Molequinhos aí. Pressione para ativar brigão do Brooklyn. Ó, tem a comandante Hill, velho. Vamos cair. Asegurem o item imediatamente. Olha a mala. Uma bomba sônica? Tá de brincadeira? A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Treinador. Treinador. Caralho, que foda, velho. Ele vai ser o vilão do próximo filme da... Da Viúva Negra, né? Do próximo, não. Do primeiro filme dela que vai ter. Se eu não me engano também. Tenho certeza. Sem essa bomba explosiva, ele vai fazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, o que estamos esperando? Caralho, o Hulk segurando a ponte, tá ligado? Mano, eu adoro Natasha, velho. Puta que pariu. Uuuu. Ó, tipo, ela já dá pra ver... Tipo, eu tava jogando com o Hulk aquela hora correndo, mas ela é bem mais rápida, ó. Oi. Nossa, velho. Caralho, ela deu uma cabeçada na nuca dele, tá ligado? Meu Deus. Tome, tome. Ó o Hulk ali, fazendo a festa, velho. Caralho, cara, que confusão, mano. Muita coisa na tela. Eu tô até, tipo, desnorteado, tá ligado? Nossa, velho. Nossa, Natasha é zica, mano. Puta merda. Então vem, moleque. Tome. Aqui, ó. Toma a bala, toma a bala. Vem. Toma a bala, toma a bala, ó. Nossa, velho. Esse cara é meio jão, hein. É. Lá vamos nós de novo. Nossa senhora, velho. Tomou uma surra, mano. Ah, eu quebrei a sua mochilinha, já? Não tem problema. Eu peguei isso. Só vem. Que é pouco? Ó. Aqui, ó. Tome. Caralho, o cara nem se mexe, velho. Tendo atenção em tudo? Quê? O quê? Dá pra travar a mira nele, beleza. Ah, qual é? Ah, você aprende, não é? Se chama reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. Tem que meter bala. Toma. Caralho, já tendo uma batalha de boss assim no começo do jogo. Da hora, mano. Vai tá fácil dar uma surra nesse maluco aqui, hein. O maluco é meio merdão. Tome. Se o Capitão e o Avengers ficam perdidos, tá tomando uma surra, moleque. Nossa. Deu um dano crítico ali, cês viram? Como será que é o ataque forte dela? Puta, na hora que eu ia apertar... Contra-ataque com arpel. Pressione R2 para usar o arpel da Widow. Para contra-ataques com indicadores azul ou amarelos. Beleza. Vamos fazer isso, então. Ah, da hora, velho. Caraca. Toda vez que aparecer aquele bagulho azul, então, eu consigo fazer isso, atacar ele assim. Olha lá. Nossa, vou ficar só fazendo isso, velho. Deixa ele vir. Ó. Nossa, que fácil bater nesse cara, velho. Que isso? Não, não. Ah, eu devia ter dado ataque lá. Deixa ele vir de novo. Vai, só vem. Aí, já era. Ainda não? Então, eu te dou uns tiros aqui, ó. Ô, louco. O cara ficou virou um ninja do nada, tá ligado? Ai, fiz medo, velho. Nossa, maluco. Tá o... Agente Smith, tá ligado? Desenhando as balas e tudo. Ah, agora ele não me vê. Tome. Tome. Finalizar. Caraca, tem um dispositivo que fica invisível, mano. Que da hora. Esse tomou uma surra, hein? Esse falou, falou. Tomou um soco na boca. Agora sim, ó, Steve. Vocês viram isso? Esse bug da mina careca? Caraca, cidade, os prédios tudo caindo, mano. Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então, não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A I.M. descobrirá uma cura para a doença inumana. As indústrias Stark falidas, quem diria isso? Aí o Capitão América, eles deram a entender que morreu, mas, mano, não morreu, tá ligado? Convenhamos que em algum momento do jogo ele vai aparecer. Mas eu curti, mano. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui eu estava tão concentrado, é tanta... Acho que vocês perceberam, é tanta coisa acontecendo na tela ali que, mano, eu não conseguia nem, tá ligado? Nem, tipo, associar muito bem. Quando ia para outro personagem era botões diferentes, formas diferentes de você se movimentar, enfim. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, comenta aí se você gostou. Valeu e falou! E aí